Ela vem chegando E feliz vou esperando A espera é difícil A espera é difícil Mas eu espero sambando Mas eu espero sambando Menina bonita com céu azul Ela é uma beleza Menina bonita você é demais A alegria da minha tristeza Mas ela vem chegando Ela vem chegando E feliz vou esperando E feliz vou esperando A espera é difícil A espera é difícil Mas eu espero sambando Pois uma flor é uma rosa Uma rosa é uma flor É um amor esta menina Esta menina é o meu amor Sazoeira 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 Sazoeira